Bom dia, meu povo! Vim aqui trazer hoje a gente no pet, porque, pessoal, ela tomou um banho e os olhos incharam. Chegou em casa, chegou no sítio, o olho não abria de jeito nenhum. Aí, esperei hoje, foi no sábado, né? Esperei hoje, que hoje é segunda-feira, pra trazer ela aqui, pra levar ela no pet. Trouxe ela, a gente tá em feira, trouxe ela no pet, pra eles verem o que foi que aplicaram nela. Não sei também se foi o shampoo, não sei, pessoal, não sei dizer. Que os olhos dela ficou inchados e fechados, só lacrimejando. Aí, eles vão ter que ver, lavei bastante com água corrente e soro, fisiológico. E hoje, vou ver, né? Foi o que eles fizeram, pra ver o que a gente pode fazer. Pra ver se eles vão ter que liberar lá o veterinário pra dar uma olhada no olho dela e arcar com as despesas da medicação. Porque a gente vai pagar 70 reais pra dar um banho. E 70 reais, gente, é dinheiro, viu? É dinheiro, pra quem não tem, é dinheiro. Pra mim mesmo, é dinheiro. Tem que dar pau doido pra ter. Então, pra levar o animal pra casa, pra chegar desse jeito, é dureza, né? Então, pessoal, uma boa semana. Que Deus abençoe a todos. Um bom início de semana. Que Deus abençoe a todos. Não deixe de compartilhar, me seguir, curtir e comentar.